Pessoal, vou fazer um vídeo rápido aí, né, pra falar pra vocês aí, então, da solução aí pra atualização que houve aí do Galaxy S20 FE Snapdragon, né, eu tive problemas aí, vários bugs, né, que eu relatei no vídeo anterior, e como, entre aspas aí, né, a solução pro problema aí foi, na verdade, não a Samsung que atualizou novamente o aparelho, né, na verdade, eu restaurei o aparelho de fábrica pra que esse problema fosse sanado, né, então, não teve outro jeito, tá, pessoal, aquele problema, aqueles bugs que eu falei no vídeo anterior, né, acabou gerando muita dor de cabeça, tava incomodando demais, não dava pra ficar esperando outra atualização e tal, então, o que eu fiz? Eu acabei tendo essa ideia aí, falei, vou restaurar o aparelho pra ver se consigo aí sanar esse problema e acabar com isso aí, então, foi um bug aí da atualização mesmo, tá, nesse aparelho aqui e outros também, tá, tem relatos na internet aí de outros, é, outros modelos aí S20 FE com Snapdragon que deu esses problemas aí, esses bugs aí, tá, Então, assim, pessoal, às vezes acontece, tá, de você, de a empresa lançar a atualização e ter alguns bugs, né, e a pessoa ter que aí restaurar o aparelho, é um problema, né, porque, assim, a gente entende que quando a empresa atualiza o aparelho, ela atualiza pra melhorias, né, não pra causar problemas, pra soluções, né, e não pra causar problemas aí pro usuário final, então, bem chato mesmo, Eu não precisei restaurar o aparelho pra voltar ao normal, né, então, aqui, olha, é, eu tenho até que, o que que acontece, né, eu tenho a foto, tinha a foto da minha gatinha até, agora já tá com, é, no plano de fundo e na papel de parede, agora tá com o da original da Samsung aqui, bem chato, né, todo mundo sabe que restaurar o aparelho aí, você acaba tendo que, é, reinstalar aplicativos, né, principalmente aplicativo de bancos aí, que é bem chato, tem que, é, é, tirar aquela foto de novo, Aquele processo de segurança, alguns aplicativos, aplicativos você acaba esquecendo, uma coisa ou outra você acaba perdendo, é bem chato mesmo, tá, cada vez que restaura o aparelho aí, é, a gente acaba tendo alguns problemas, né, então, assim, mas foi a solução aí, infelizmente, a solução encontrada, não teve outra, tá, pessoal, é, não teve outra atualização, nada disso, apenas aí mesmo, restauração aí, do aparelho aí, de fábrica, tá, pra poder, é, sanar essa, esse problema desses bugs aí que deu, tá, Então, assim, é um vídeo rápido, mas pra falar aí, a respeito disso, tá, é, da solução aí, né, encontrada, né, não que a Samsung aí disponibilizou uma solução, mas que eu próprio fui atrás aí, corri atrás da solução aí, acabei tendo essa ideia de restaurar, restaurar o aparelho, não deveria ser assim, porque, é, uma atualização, imagina, cada atualização mensal, por exemplo, com patch de segurança, você tem que restaurar o aparelho, né, aí fica inviável, se torna completamente inviável, né, então, Espero que não aconteça nas próximas atualizações, né, que dê tudo certo aí, e, é, bom, agora tá perfeito o aparelho, tá, tá funcionando aí 100%, como estava antes, né, na verdade, aí, é, tirando o patch de segurança aí mensal, é, a atualização pra mim não serviu de nada, não teve nenhuma mudança, acabou me causando, né, um problema aí, que eu precisei restaurar o aparelho, então, é, sinceramente, não vi diferença nenhuma, tá, Só fazer um, uma, uma breve aí, é, colocação, é, é, há alguns, algumas polêmicas, né, da, da, do vídeo que eu fiz da capinha, né, pessoal, falando que a capinha é de vidro, que, é, dissipava melhor o calor, né, eu dei uma dica, né, aí, nos, nos vídeos aí anteriores, e algumas pessoas acabam, é, tendo aí algumas críticas, né, mas não vai adiantar nada, vai piorar, Pessoal, olha só, é, um aparelho desse, você não vai usar sem capinha, dificilmente você vai usar sem capinha, já que você vai usar capinha, eu tive essa ideia da capinha de vidro, porque, é, realmente o vidro dissipa melhor o calor, tá, então, assim, é, qual é o melhor? Você comprar uma capinha aí, é, é, emborrachada, é, emborrachada de plástico, né, colocar plástico sobre o plástico, ou colocar aqui um vidro, olha só, esse vidro, que é bem melhor, tá, em contato aqui direto com a traseira do aparelho, essa capinha aqui é até menor que a outra, tá, ela não é tão bonita quanto a outra, mas é até melhor que a outra aí, que tá nos vídeos anteriores, é, a vermelhinha que eu mostrei lá, né, Então, assim, você vai ter que colocar capinha, né, então escolha uma capinha aí, que de repente vai ajudar mais, né, então, essa foi minha dica aí, não quis causar polêmica, apenas aí, é, minha opinião pessoal, tá, e pra mim deu certo, tá funcionando legal, o calor realmente tá espalhando mais na traseira do aparelho, então, pra mim foi sucesso aí, E eu gostei muito das capinhas de vidro, com a traseira de vidro aí, tá, então, nenhuma novidade com relação a isso, tá, pessoal, então vou ficando por aqui, tá, é, eu tirei até a película de, a película que vem no aparelho, eu tirei, né, porque, na verdade, essa película tava atrapalhando, tá, pessoal, a película acaba atrapalhando aí, é, porque assim, pessoal, esses aparelhos, eles têm uma proteção, é, várias proteções aí, né, Então, ele tem proteção aí, é, contra riscos, né, até contra impacto também, tem algum, alguma proteção, tá, e também tem a proteção oleofóbica, né, que não fica aí muito, é, digital no, no aparelho, né, quando você coloca o dedo, então, é, eu não acho viável, película eu não acho interessante não, tá, eu prefiro aí a capinha, obviamente, que precisa ter, tá, a capinha é necessário, Mas, na minha opinião, pra mim, eu não uso película, eu não recomendo que você faça isso, se você quiser usar película, use, mas, assim, é, eu tenho uma experiência melhor Sem película, tá, eu prefiro, eu uso a tecnologia que a empresa desenvolve aí, pra você ter uma tela legal aí, pra você ter, né, uma experiência melhor É, cada vez que você toca no aparelho aí e tal, principalmente, principalmente pra quem joga, né, então, sempre lembrando aí que eu gosto muito de jogos, então, pra eu que jogo, prefiro aí deixar o aparelho sem película, tá, mas se você aí não joga e, de repente, tem um maior medo aí, né, mais, mais psicológico, vamos dizer assim, né, pessoal, coloca a película, não tem problema nenhum, Então, esse é no meu caso, um caso pessoal aqui, que eu prefiro não usar, tá, então, tirei aquela película de plástico feia lá, que tava no aparelho, agora tá bem melhor, bem mais fluido, gostei muito, tá, então, até o próximo vídeo aí, pessoal, valeu aí, obrigado e até mais!